É a mãe do Nizer? Vai tirar o peixe daí agora É mesmo? A senhora é a mãe do Nizer? É do peixe, é Do Maito Do Maito? É Ah, dona Guilherme O peixe mais pesado vai ganhar um capacete Davao Motos, oficina especializada em motos Aqui em Artur Nogueira Pega os brindes, velho Retrato para as... A caixa, a lata e o caçapete Põe as medalhas, Carol E as medalhas Dois quilos Dois quilos 732 gramas o peixe Olha o pacuzão Olha o peixão de metro Vem do supermercado de 40 metros aí De 40 metros vem do mercado Pacu É o peixe Pacu Terceiro lugar Chegou a hora do terceiro lugar Carol, premiação Com 4,214 gramas Rogério e Patrícia Cadê o Rogério? Cadê a Patrícia? A premiação, né? Do campeonato de Fesca Terceiro colocado Quem que é a Patrícia aí? Terceiro colocado Quem que é a Patrícia aqui? Meu Carol, quem que é a mulher aí? Fala pra mim quem que é a menina É o 9,6 que o seu homem Ela vai representá-la Muito bem Soprado da Pesca Todos os premios do Soprado da Pesca Vai entregar os premios do terceiro colocado Terceiro colocado Vocês vão levar a vara pra casa, hein, moçada? Um vai levar a minhoca dentro da outra Na cestinha Na sacolinha Tem mais, tem mais, tem mais aí? Tem mais O retrato, o retrato Pronto, aí Beleza Terceiro lugar Terceiro lugar Chegou a hora, chegou a hora Do segundo lugar Com 4,372 gramas Jonathan e Gustavo E aí, moleque, cara, hein? Para o segundo lugar Olha o cabelinho do menino Agropesca Laranjeira Agropesca Laranjeira O Marcião O Marci tá ali, ó Muito bem, entregar os premios A molecada vai ficar atraiada Arrumada agora pra pescar no Sabadão Sabadão é o que faz pesca infantil Pesca gratuita Inscrições gratuitas Sobrado da pesca Praia pesca é pro Pesca Laranjeiras E a partir das 8 horas da manhã Você faz sua inscrição aqui Na Lagoa dos Pássaros Também É, molecada Vocês estão bem, hein? Não chora não, meninão Aê, menino Ah, é o freque Mas a pisgada é um freque Parabéns Salmo de palma, Guadilhão Ê, salmo de palma Ó, Guadilhão Esses dois não valem vir em sua tia Eles não valem vir no Rio 6-2 Estão proibidos o sábado, hein? Vocês estão proibidos Se vocês parecerem aqui Nem vai caçar os seus mandatos, hein? Vocês entraram como adultos Sabadão, vocês estão no mato Abraço pro pessoal do Grupo Cadubla de Comunicação Chegou a hora do primeiro colocado Com 5,894 gramas Pabllo e Wesley Os meninos Pabllo e Wesley Ainda bem que não é Vitar, não, hein? Passa a grama Lemão, você é lemão, viu? Mas não é o Pablo, né? Pelo amor do guarda O João da Traia Festa Que entregou os prêmios no primeiro lugar Lembrando que vocês vão ficar traiados Olha que bonito o material Vocês vão levar pra casa Parabéns Mostra aí o rosto Aí é bonito Aqui, olha aqui, olha aqui Tudo aqui, Martinho? Tudo certinho? Isso Missão cumprida? Muito bem, agradecendo ao prefeito municipal O senhor Bivão de Censote Ao Eterio Que abraça cada um de vocês Aos veículos de comunicação O nosso muito obrigado Lembrando que logo mais O palco principal Tá rolando o festival de fãs Que tá rolando Vai ter o Ezequiel Braga A partir das 19 horas A todos o nosso muito obrigado A cada um de vocês Bom retorno pros seus nares Pras suas residências Receba cordial Abraço do amigo Wagner Alexandre Desde pequenininho, pequenininho Até a próxima Um abraço a todos Fiquem todos com Deus Tchau Obrigado Obrigado Obrigado